O velório aconteceu no Salão Social da Igreja Sagrada do Coração de Jesus. Por aproximadamente quatro horas, amigos e familiares prestaram o último adeus a Cissa Amaral. O cortejo seguiu em carro aberto. A equipe do Corpo de Bombeiros conduziu o caixão com o corpo da enfermeira. Em frente ao Hospital Vale do Guaporé, unidade da qual ela tinha muito carinho e era a enfermeira responsável pela equipe, o último adeus dos colegas. Cissa Amaral, de 34 anos de idade, era casada com o investigador da Polícia Judiciária Civil, Sebastião Farias, o casal que sofreu o acidente na noite de domingo na BR-174B. Ele segue internado no Hospital Regional, em Cáceres. Filha do casal Ivanir Amaral e Leonardo Guerreiro, era a filha mais velha do casal. Inclusive, o pai, bastante abalado, preferiu não acompanhar o cortejo até o cemitério municipal. Amigos e familiares que acompanharam o cortejo prestaram o último adeus a Cissa Amaral. Amigos e familiares que acompanharam o cortejo prestaram 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 o cort